Dificuldade com a rotina do sono da criança. Muitas crianças se desorganizaram nesse período de quarentena e ficam acordando à noite e não estão conseguindo dormir direito. O que a gente pode fazer para ajudar os pequenos? Com a mudança de rotina dessa situação toda relacionada ao Covid, nós acabamos mudando alguns hábitos familiares para tentar nos adaptar. Essa nova situação, essa nova realidade das nossas casas. E muitas vezes nós fazemos algumas concessões. Nós deixamos a criança dormir só hoje na nossa cama. Nós ficamos com a criança só hoje, um pouquinho na cama dela. E aí nós vemos que vai alterando toda aquela rotina de sono que a criança já tinha estabelecido. Ou também uma outra situação, é uma criança que nunca conseguiu organizar a sua rotina do sono e que a gente tenha agora uma oportunidade para fazer isso. Então, como que a gente pode começar? Fazendo a criança dormir no quarto dela. Tirando da cama dos pais e levando para o quarto delas. Se isso se desorganizou, se a gente nunca conseguiu, vamos começar por aí. Começar com materiais visuais e concretos, com quadro de rotina, com a foto da criança no quarto, na cama dela. E todos os dias manter essa consistência. Na hora de dormir, colocar a criança na cama dela. Nós podemos ficar com ela. Devemos. Ela não pode ficar lá sozinha, no escuro, com medo, com uma mudança radical. Antes ela dormia na cama dos pais e agora ela dorme ali sozinha. Nós temos que dar um suporte emocional e segurança para essa criança. Então, como que nós podemos fazer? Ficar ali com ela. Ficar até ela dormir. Pega uma cadeira, senta do lado e fica junto. O que não é indicado é deitar junto com a criança, porque senão a gente cria um outro hábito que vai ser difícil de manter. Então, fica junto por quanto tempo precisar até ela adormecer. E se ela acordar à noite e for para a cama dos pais? A gente pega a criança, leva de volta para o quarto dela e fica junto até ela adormecer. Com o tempo, nós vamos afastando essas cadeiras. A gente vai afastando a nossa distância da criança. Então, primeiro a gente fica bem juntinho com ela na cama. Depois de algumas semanas, a gente deixa essa cadeira alguns centímetros separada da cama. E depois mais alguns centímetros, mais alguns centímetros segura na mão da criança até ela se habituar a dormir sem o contato físico muito próximo e intensamente presente. E ela vai se acostumando, muito aos poucos, a dormir sozinha. Eu sei que a noite é super difícil na hora que a criança acorda e vem para a nossa cama. A gente está morrendo de sono, super cansado. Também está trabalhando muito mais nessa quarentena, tendo muito mais demanda. Mas é importante que você não deixe o cérebro da criança ter ganhos. Se ele acorda à noite e vai para a cama dos pais e vocês permitem que a criança fique lá, o cérebro da criança entende o quê? Ah, vale a pena eu ficar acordando à noite. Vale a pena eu superficializar esse sono. Eu sair do meu sono profundo e ficar num sono superficial e acordar? Porque daí eu ganho coisas legais. Meus pais deixam eu dormir na cama deles. Às vezes minha mãe vai lá e faz um leitinho para mim. E eu ganho carinho, quentinho, gostosinho e uma comidinha ainda. E assim o cérebro vai criando um hábito de que todas as vezes que ele acorda à noite, ele ganhe alguma coisa legal. E nós temos que ser neutros nesse momento da madrugada. Não, nada de leite, nada de ganhos, nada que possa oferecer para o cérebro um reforço por ter acordado. Então nós vamos, se você tem certeza que essa criança já foi alimentada, bem alimentada antes de dormir, claro, quando ela acordar, nós temos que dar o mínimo de ganhos, de atenção e de coisas possíveis para ela. Então simplesmente levamos para a cama dela, ficamos ali sem conversar, sem dar eletrônicos, sem fazer festa, sem acender luz, sem fazer coisas legais, porque senão nós vamos criar um hábito nesse cérebro de sempre superficializar o sono. Então ser o mais neutro possível, mesmo que a criança não durma mais, fique ali no escurinho com ela, no hábito da cama dela e você junto. Mesmo que ela não durma, mas você não pode acordar e associar a um momento de ganhos por ter despertado, ok? Outras dicas importantes, uma hora antes de colocar a criança para dormir, tira todas as telas, os brilhos, porque as luzes fazem o cérebro entender que é dia. Então baixa as luzes da casa, tira totalmente eletrônicos, no mínimo uma hora antes, não deixa ficar ali na cama para embalar o sono, o efeito é oposto no cérebro. Com luzes de celular, com luzes de tablet ou de televisão, ou até essas luzes artificiais, o cérebro entende que é hora de despertar e não de relaxar. Uma hora antes da criança dormir, diminui também o ritmo da casa. Todo mundo para um pouquinho com seus afazeres. Depois que a criança dormir, você pode voltar a fazer seus afazeres. Mas se fica muita movimentação, se fica muito estímulo, é difícil para esse cérebro discriminar que é hora de desligar. Muito bem, conta para a gente aqui nos comentários se você fez e se deu certo e o que você tem mais dicas para que a comunidade possa compartilhar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!